Você é a coisa boa que achei na vida É quando a paixão encontra o pensamento Você é a eternidade dentro do momento É quando a canção enlaça o movimento E paira no tempo Quem devagarinho, com carinho Fez um ninho no meu coração Quem foi tarde? Quando cai a tarde Sempre é bom saber Que nunca é tarde para a imensidão Amanhecer Vai na ventania Vem no vai da valsa Roda a rodopia Num sonho de valsa Vem na ventania Vai no vendaval Vai e vem Vai no vendaval E vem E vai Vai na ventania Vem no vai da valsa Roda a rodopia Num sonho de valsa Vem na ventania Vem na ventania Vai no vendaval Vem na ventania E vem E vai E vai E sova E vem E vai E sova E vem Meu contentamento Você é a luz que brilha No meu firmamento É quando a canção enlaça o movimento E paira no tempo Quem com alegria Luz do dia Fez folia no meu coração Quem foi Quando ao cair a noite Vem o bem querer Desaparece toda a solidão É bom saber Vem na ventania Vem na ventania Você é a coisa boa que achei na vida É quando a paixão encontra o pensamento Você é a eternidade dentro do momento É quando a canção enlaça o movimento E para no tempo Quem devagarinho, com carinho Fez um ninho no meu coração Quem foi tarde, quando cai a tarde Sempre é bom saber Que nunca é tarde para a imensidão amanhecer Amém 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 A CIDADE NO BRASIL